390 operações especiais de combate ao crime organizado foram feitas no ano passado. O número é 20 vezes maior do que o registrado em 2003, quando foram 18 operações e faz parte do balanço operacional apresentado nesta quarta-feira pela Polícia Federal. As 390 operações especiais em 2014 representam um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 303 ações. Foram mais de 3 bilhões de reais apreendidos em bens em 2014. O prejuízo evitado graças às operações chegou a quase 3 bilhões de reais. No combate ao tráfico, foram apreendidas 208 toneladas de maconha, 33 de cocaína e 303 milhões de reais. O ministro José Eduardo Cardoso destacou o trabalho de combate ao narcotráfico da Polícia Federal não só no Brasil. Cardoso afirmou que as operações conjuntas em países vizinhos como o Peru e Paraguai são de grande importância. Nós temos tido a operação trapézio no Peru, onde nós temos atacado laboratórios em conjunto com a polícia peruana. E isso dá um resultado fantástico do ponto de vista da realidade. Ou seja, é preferível você atacar e destruir plantações, laboratórios, do que depois ter que apreender numa fronteira que só na área terrestre tem 16 mil quilômetros. Além do tráfico de drogas, foram priorizadas as investigações financeiras. Para combater esses crimes, a PF contou com a autonomia e aprimoramento de sua estrutura e processos. No que se refere a desvio de recurso público, criamos 17 delegacias e nas outras superintendências estaduais, regionais, criamos unidades específicas. Lançamos o manual de investigação interno. Ou seja, nós preparamos a Polícia Federal para combater o crime organizado como ele se apresentava e como ele se modernizava. A Polícia Federal vem tendo um papel decisivo no combate à corrupção, vem tendo um papel decisivo no combate ao narcotráfico e um papel decisivo nas atividades que lhe são afirmadas pela Constituição Federal. E isso decorre de uma garantia que o governo vem dando à Polícia Federal como premissa política de autonomia funcional.